Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo nós vamos falar sobre João Gomes, onde ele deu a entrevista ao jornal Folha de São Paulo e falou pela primeira vez sobre DJ Ives. Também falou da ajuda que o DJ deu a ele e da decepção ao saber do fato que aconteceu alguns meses atrás com DJ Ives. Vem entender este caso. Mas onde o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, gente. Neste vídeo nós vamos falar sobre DJ Ives. Voltar a falar sobre DJ, ele aí que é um dos assuntos mais comentados dos últimos meses, logo após a sua prisão. Antes meu de ele ser preso, DJ Ives já era bastante comentado. E após sua prisão, o assunto, o nome DJ Ives ficou mais falado ainda. Dessa vez o cantor João Gomes, que é um dos grandes cantores nesse momento aí, ele que está estourado em todo o cenário nacional, falou sobre DJ Ives em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Como vocês sabem, esse jornal é um dos maiores do país. E logo de imediato aqui, gente, eu vou ler o título da matéria e eu gostaria de fazer uma votação com vocês. No título fala assim, Eu gostaria logo de fazer uma votação com você, caro telespectador, que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. Para você, quais são os três maiores cantores de piseiro nesse momento? Vamos fazer uma votação aqui entre três cantores. Como vocês viram aqui, o título da matéria Folha de São Paulo, eles colocaram aqui como se João Gomes e Mário Fernandes são os dois maiores cantores do gênero nesse momento. Já que eles colocaram esses dois, eu vou colocar outro nome aqui para vocês. Para você, entre João Gomes, Mário Fernandes e Massinho Sensação, quais dos três estão mais estourados no Brasil nesse exato momento? Deixa aqui embaixo nos comentários. Enfim, eu vou continuar lendo a matéria aqui para vocês, porque essa matéria me chamou bastante atenção. E João Gomes, pela primeira vez, como eu falei para vocês anteriormente, ele citou o nome de DJ Ives. E aqui, rapaziada, a matéria fala assim, foi escrita por Lucas Breda. No último mês de junho, João Gomes participou da live de Xande Avião, uma das grandes referências do forró eletrônico, e aproveitou a oportunidade para apresentar um público mais amplo, um hit que já bombava no TikTok, Meu Pedaço de Pecado, que também estava no show, era a DJ Ives, hoje preso depois de agredir a mulher. Continuando aqui, entre aspas, vejam o que João Gomes falou. Ele me abriu as portas em Fortaleza, foi quem fez a ponte de me levar até o Xande. Então, nunca de um cara que me deu uma oportunidade dessas, eu ia imaginar que isso estivesse passando na vida dele, diz João Gomes. Foi isso aqui que João Gomes acabou destacando lá na matéria da Folha de São Paulo. E continuando aqui, o jornal fala assim, Desde que os vídeos exibindo as agressões de DJ Ives vieram a público, suas músicas foram retiradas das playlists nos streamings, e ele foi demitido da gravadora de Xande Avião. Além de preso, àquela altura, o DJ despontava em carreira solo, colecionando hits da pisadinha e do forró eletrônico, entre os mais ouvidos do país, seja na voz dele ou de artistas como Zé Vaqueiro, o Tarsísio do Acordeon e do Xande Avião. E de lá pra cá, na ausência de seus expoentes, o forró não perdeu espaço. Na verdade, o estilo continua crescendo e se renovando. Atualmente, João Gomes tem 5 das 50 músicas mais tocadas do país no Spotify. Numa lista que ainda conta com Mário Fernandes, Barões da Pisadinha, Vitor Fernandes, Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, entre outros. Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui, foi isso aí que o jornal Folha de São Paulo destacou sobre DJ Ives, e João Gomes também falando sobre o DJ e da decepção que ele teve ao saber daquela notícia. Eu acho que naquela época ali, várias pessoas tiveram, assim, essa grande decepção. Mas enfim, algo que me chama bastante atenção, como vocês viram aqui, como eu li pra vocês anteriormente, que o jornal acabou destacando que após a prisão de DJ Ives, o Piseiro não teve queda e realmente eles têm razão, porque, assim, só é você observar os números. Ressaltando, claro, a falta de DJ Ives faz falta dentro do gênero, mas nós não tivemos, assim, essa queda que nem algumas pessoas acham e como alguns jornais andam publicando por aí. Porque, como, por exemplo, temos Dan Ventura com a música Passinho Debochada, que é uma das mais tocadas do país. Temos João Gomes, temos Mário Fernandes, Barões da Pisadinha, Massinho Sensação, que está estouradíssimo aí em todo o país. Agora, algo que me chama bastante atenção desses sites é que toda vez que eles vão publicar alguma matéria relacionada a Piseiro, a Pisadinha, eles vão lá e citam o nome de DJ Ives. Não sei se vocês observaram, mas desde quando uma matéria vai lá e cita o nome de DJ Ives dessa maneira que citaram aqui, envolvendo ainda um dos grandes artistas, que é João Gomes. Eu acho que, assim, João Gomes, ele não vejo malícia em João Gomes, mas ele tem que ficar muito esperto quando ele for dar esse tipo de entrevista para ele não se associar à sua imagem com uma imagem que nem os jornais estão expondo a imagem de DJ Ives. Porque, assim, eles colocaram o João Gomes aqui de contra a parede e João Gomes foi forçado a falar isso aí, que ele ficou muito decepcionado com o DJ Ives e tal. Porque, assim, se ele falasse, ah, não, não fiquei decepcionado com o DJ Ives, claro que as pessoas iriam lixar ele. Mas, por outro lado, como as coisas estão revirando nesse momento, como eu estou percebendo que, assim, a maioria do público, digamos que 60% do público, estão querendo que DJ Ives saia da cadeia, isso pode pegar muito mal para João Gomes. Então, assim, eu acho que as matérias, quando vão lá, as pessoas deveriam parar de associar a imagem de DJ Ives com o Piseiro. Não que o DJ Ives não seja um cara importante, mas eles só mostram, só associam o lado de DJ Ives com as coisas ruins que aconteceu. As coisas boas, eles não citam aqui na matéria. Então, assim, velho, eu acho que a maioria dos cantores, quando for fazer entrevista aí, tem que ter muito cuidado com essas jogadinhas de marketing aí desses jornais, porque, assim, os caras só querem associar, tipo assim, ah, João Gomes falou, tipo agora, eu fui fazer essa matéria, tive que colocar, ah, João Gomes falou sobre DJ Ives. Então, assim, fica aquele atrito dentro do gênero, vocês entendem? Então, assim, eu acho que João Gomes aqui não teve malícia na fala dele, mas ele tem que ficar muito esperto aí ao fazer essas entrevistas, porque isso pode pegar muito mal para a sua carreira. Mas, enfim, gente, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que é que vocês acharam aí da opinião de João Gomes. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento. Não se esqueça de assistir esses videozinhos que estão aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau.